Mesmo que você tenha 70 anos, aplique sobre as suas rugas e fará o seu rosto parecer 35 anos mais jovem. Estes simples ingredientes são muito mais fortes que o Botox, ajuda a reafirmar a pele e eliminar as rugas. Aqui está uma fórmula única e muito eficaz de eliminar e evitar que apareçam as temidas rugas e linhas de expressão, o principal ingrediente para isso será o cravo da Índia. Você sabia que o cravo da Índia vale ouro para a sua pele? O cravo é um analgésico antissético natural. O eugenol é uma substância presente no cravo da Índia, que age como antissético natural na remoção de marcas de acne. Ajuda no equilíbrio da sua pele e evita o surgimento de rugas. Para começarmos nossa receita, vamos precisar de uma colher de sopa de cravo da Índia. Coloque em uma panela e adicione um copo de água. Em seguida leve ao fogo médio e deixe ferver por 2 minutos. Enquanto estiver fervendo eu gostaria de saber uma coisa de você. Eu quero saber de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Dessa forma eu posso mandar um grande abraço no próximo vídeo. O abraço de hoje vai para Maria lá do Rio de Janeiro. Um grande abraço minha linda! Depois de ferver bem vamos passar essa mistura para coar para extrair apenas o líquido e deixar os cravos da Índia de fora. E o nosso segundo ingrediente será uma colher de óleo de coco. Esse ingrediente é muito benéfico para a pele pois é muito rico em vitamina E. Você vai colocar uma colher e depois mexer muito bem. Depois de mexer bem vamos passar essa mistura para outros recipientes. Eu recomendo um borrifador. Mas como estou sem no momento eu vou passar para esse recipiente. O malefício disso é que vai sujar um pouco. Mas em um borrifador fica muito bom. Se você quiser, você pode colocar alguns pedaços de cravo da Índia. Isso vai aumentar de uma forma surpreendente os benefícios. E como você vai utilizar isso? Você deve pulverizar na sua pele todos os dias antes de dormir. Lembre-se de massagear bem até que sua pele absorva completamente. Deixe ela agir a noite toda e só retire na manhã seguinte. Para removê-la, é só lavar com água corrente. Você vai notar que a sua pele fica muito mais firme e muito mais sedosa. Use diariamente isso, que as rugas vão sumir de uma vez por todas. E depois que você usar, você pode guardar na geladeira. Me conta aqui nos comentários qual a nota que você dá para essa receita. Uai, seu app de vídeos curtos.